Rapaziada, iniciando mais um vídeo do Rei da Amiduim. Gente, vou fazer uma pegada com alguns vendedores de acessórios aqui em Cachoeirinha. O que acontece? Você compra um cavalo ali por trás da feira e vai comprar aqui a acessória aqui. Estamos conversando hoje com o meu amigo Daci, que é uma pegada diferente. Está aqui, ó. Por exemplo, você trabalha com tração animal, né? Tem aqui, ó. Tem como você comprar aqui a Daci, cabeçada, chicote, conjunto de cia peitoral, né? O aço imbrinox aqui, ó. Aço inox, aliás. Tem uns breques completos aqui para você ir para a venda. Lembrando também que ele conserta sela em geral. Está aqui, ó. Com certa sela, a sua brida, a sua reida. Então, uma aqui é diferenciada aqui demais. Vende agora. Tem uma série de botas de qualidade aí para vender. Das melhores marcas de botas para vender. Nossa sela com muita qualidade. Com 15 polegadas, 14, 16 polegadas. Tem uma série de forro para vender aqui para você também. Ó, tem umas botas da Dão Diego aqui. Dão Diego é diferente aqui, ó. Ó, Dão Diego aqui de qualidade para vender. Tem a Campolino também, que é uma bota muito boa, de referência. Tem sela aqui. Essa é o... Ó, selazinha. Para vender hoje aqui, é? Para vender. Ó, duas selinhas de boa qualidade para vender. Para vender, duas selinhas usadas, boa. Boa primeira. Com precinho bom. Precinho bom. Tem ela zero bala. Lembrando que também você conserta, né? Conserta também, né? Também. Vai ficar nova. Aí, ó. Essa aí, ó. Vem aí. Reforçada, boa. Já está de hoje, né, madrão? Vou mostrar aqui o colega. Vou mostrar ali o rapaz ali, ó. Selazinha com preço básico. Está aqui, ó. Boa. Aí, mestre. Tem aqui, ó. Tem uma sela aqui de estivo. E aqui tem rabicho aqui para vender, aqui, ó. Então, meu irmão, aqui é uma pegada boa. Você está aqui na cidade de Cachoeirinha. Então, quer comprar um acessório de qualidade? Uma sela? Um breque? Né? Uma espora? Um freio para o seu cavalo? Saia que pá. Mais uma vez, né? Quem quiser comprar, é muito fácil. Daqui a pouco a gente vai passar o contato de telefone. Agora, vamos lembrar das feiras que você trabalha, né? Das feiras que eu trabalho. Eu trabalho na quinta aqui em Cachoeirinha, na sexta em Capoeiras, no sábado eu trabalho em Campo Grande, Alagoas, no domingo, em Maribão, Alagoas, na segunda-feira eu estou em casa, na terça, Caruaru. Vamos lembrar o pessoal que tiver aquele acessório lá, a selazinha, acabou por ali, está velhinha, está sambada, quer dar uma geral. Não fique pensando que não tem jeito, não. Tem jeito, né? Tem jeito. Pode trazer para cá que a gente deixa ela nova. Tem a cela, ferragem, espora, tudo usado para trazer que a gente deixa nova. Muito bem. Então, vamos passar o contato de telefone. Ó, está bem aqui de frente ao curral de gado, aqui na cidade de Cachoeirinha. Gente, vamos dar um abraço ao meu amigo Jackson, da Rifa, né? Está com uma série de bezerro melhor pintado, beleza? Então, a gente agradece aí o link da Rifa, está aqui, é só clicar e ir direto para o grupo. Valeu, meu quadro Jack, sorteio todo sábado pela Loteria Federal. Preço da Rifa, apenas R$ 60,00. Gente, está aí o Daci. Muito fácil demais de ligar para você. Gente, você vai ligar, DDD 819-9908-5574. Não tem erro, não tem erro, né? Quem vai atender é o filho dele ou a filha, porque o Daci vive no meio do mundo, né? E eles ficam no fabrico. Então, mais uma vez, o DDD 819, lembrando que é do zap, 9908-5574, para você comprar com garantia. A gente agradece aí o meu amigo Daci e cliente e amigos, é só ligar. Agora a gente chegou aqui e foi na potência da puteira. Olha o mundo ali, ó. Gente, atenção você que está aí na região de todo o Pernambuco. Comprar uma puteirinha com preço barato é aqui, viu? Qual o segredo? Dá um banho de óleo, né? Tintazinha preta. Já comprou já o senhor, já ou não? Já comprou. Me diga uma coisa. Melô de tinta preta. É com óleo queimado. Acabou-se o problema, né? Acabou-se o problema. Dura muito tempo. Precinho popular e resolve. Resolve. Uma puteira com material pesado dessa assim vai acima de mil reais. Vai. Vai, vai. Aqui é mais ou menos cem o metro. Cem reais o metro. Então pega uma puteira maior que tiver, paga trezentos e trinta, trezentos e poucos reais. Então a pegada aqui é diferente. Vamos já agradecer no cidadão. Deu aquele, opa, bom dia, né? Deu aquele banho de tinta óleo e já era, né? Poxa. O tinta óleo é senão o óleo queimado, mas é baratinho, né? Mais baratinho. Mais barato. Aquele óleo que a gente tira do carro. Isso. Melô. Melô, você é o melhor que tem o óleo. Acabou-se. Preço bom, investimento baratinho e aí fica por um bom tempo. E a durabilidade, pode comprar sem medo aqui. Você que tem um banho de óleo ou senão você pintando. Querendo pintar, fica aqui. Vamos falar das metragens hoje. As metragens a gente tem aqui, ó. Dois metros. Dois metros. Aí eu tenho um metro e meio, cento e sessenta. Tem essa aqui, né? Isso. Um e meio. Aí eu tenho aquela ali maior, trezentos, treze e vinte ali, três metros. Sete. Essa daqui foi encomendada, porque o cara que era mais alto, um e setenta. Ainda tem a possibilidade de o cliente encomendar o tamanho que ele quiser? Qualquer medidazinha a gente faz. É que a gente faz, o padrão da gente é um e sessenta. Aí o cara pediu com um e setenta. Faz também. Sem problema, a gente faz com qualquer medida que o cara vai mandar. Mais alta, mais baixa. Agora vamos lembrar agora, vamos passar agora as cidades que você trabalha, né? Na terça-feira a gente tamo lá em Caruaru. Aí na quinta-feira hoje tamo aqui em Cachoeirinha. Amanhã, se Deus quiser, tamo lá em Capoeiras. E quarta-feira que vem vamos pra Cupira, que a gente ficou de ontem, mas não deu pra gente ir. Vamos pra Cupira. E tem uma cidade que a partir daí você vai, já tá se organizando pra aí, que é Jurema, né? Jurema, a gente já tamo indo pra lá. A gente foi sábado passado. Aí praticamente, de sábado agora não. Sábado hoje a gente não tá lá também. Agora me diga uma coisa, lembrar o pessoal também assim, nessa região que você passa, se por acaso, ou assim, algum cliente compra naquela região de Capoeira, já entrega praticamente na porta. Isso, a gente vinha, a gente passa, não dá. A gente não pode entrar, entendeu? Entrar pra dentro de sítio, a gente não pode, não dá. Porque aí eu vendo uma ponteira, duas, caminhão grande. Aí for passando na BR mesmo, a gente entrega também. Você pode comprar lá, a gente entrega. Pra entrar em contato com você, como é que faz? Bom, você pode ligar tanto pro DDD, pode ligar tanto pra Denilson, 8, 9, 13, 17, 20, ou se não falar com o Marcelo, sou eu, 91, 39, 32, 43. Agora passa mais uma vez, o Denilson, que sempre tá mais atualizado, porque o senhor tem outras correrias também, né? O Denilson é o? 8, 9, 13, 17, 20. Fala das tábuas, tem umas tábuinhas, olha ali, tem um pessoal que saiu de fora hoje, foi ver como... Essas tábuinhas vai pra Lagoa. Vai pra Lagoa. O senhor aqui comprou 200 estalbas e essas ponteiras todinhas mais alta aqui, foi todo ele que comprou. Agora me diga uma coisa assim, a ponteira também tem como o cara confeccionar... Quer dizer, as tábuas tem como confeccionar a ponteira em casa também? Tem também, tem, tem. As tábuas a gente vende essas de 10 centímetros aqui, 8 reais. Aí acima de 20 tábuas a gente faz 7,50 ainda. Já sai num preço bom. Isso, aí tem essa... Hum... Tem ela com 13 centímetros ali também, 10 reais. Aí acima de 20 tábuas a gente faz 9,5, por enquanto. Ah, é só ligar que tem negócio. Mas dê uma ligadinha, dependendo da quantidade a gente pode dar uma ajeitadazinha. Muito bem. Fala mais uma vez, um zap pra nós se bora. Aí dê um alô aí pra gente aí, o DDD81, Liga tanto pra Adnilson, 893-1720. Ou se não, você liga pra Marcelo, 91-39-3243. Valeu, minha joia! Rapaziada, fala do amigo do Rei do Amidoinho, o cara que vende acessórios de qualidade aqui na cidade de Cachoeirinha. Ó, vamos começar aqui apresentando os aço inox. Tem uma série aqui também de bota pra vaquerama. Tem ela pra todos os tamanhos. Tem uma linha aqui de sela, acessório. Você compra um cavalinho aqui de lado. Nossa amiga Ana tá por aqui. Ana, bom dia, né? Ó, compra um cavalinho aqui na feira, né? Já cedo. Vamos convidar vocês pra maior e a melhor quinta vaquejada do Parque Fernando Lucena. Vaquejada da família. A gente convida você do dia 25 ao dia 29 de outubro. Mais de 500 mil reais em premiação. A gente agradece a família Lucena, que convida toda a vaquerama de todo o Brasil. A vaquerama de Lucena é diferenciado. Show apenas com Gustavo Lima. A pegada é diferente. A gente agradece aí. Todo mundo lá, de 25 a 29. Família da selaria do meu culpado Malabi. Tá aqui, ó. Muito bem. Ó, hoje tem aquelas luvozinhas pra criança, né? E a luva também pra adulto. Tem chicote, tem tudo aqui. Vamos mostrar aqui dentro da loja. Aqui, ó. Tem aquele conjunto também em peitoral, né? Personaliza? Personalizamos. Aqueles amantes de chapéu, né? Gostam, né? Aquele chapéu do tradicional Luiz Gonzaga. Chapéu também, boné que chama, né? Agora esse cinto aqui é show, né? Ó, que cinto bonito. Gente, aí tem uma série de cabeçadas aqui do nosso amigo Malabi. É uma tradição aqui, aqui em Cachoeirinha. É um cara diferenciado. Anda em várias cidades do Pernambuco. Em vários eventos também. Também hoje tá trabalhando com essas tinazinhas também, ó. E aí segue, é... Celas. Tamanho da cela de 14, 15 e 16. Estamos aqui com nossa amiga Ana, que é a filha de Malabi. Ana, lembra a vaquerama todinha, né? Que quiser ligar pra vocês, tanto pra você como pro seu pai, é muito fácil, né? 81-999-892525. Trabalha com personalização e manda pra qualquer região, né? Sim. A gente manda pelos correios, transportadora, o frete é a combinar. Se quiser, se chamar. Muito bem. Mais uma vez o zap é o... 81-999-892525. Só lembrar que Ana tá bem localizada aqui, praticamente... É... Ao lado do restaurante aqui, né? Sim. Vizinho aqui é a entrada do curral principal. Direito com os meninos das porteiras. Exatamente. Quando quiser achar a paz, você procura os meninos das porteiras, que não é de perto deles. De frente. É, de frente. Valeu, Ana. Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, Malabi. Foi o meu culpado Gilso. A pegada também aqui, ó. Hoje tem... Ele hoje tá com sela Mangalaga Machador. Tem bonés... Alguns bonés pra vaquerama, né? O pessoal que gosta. Acessório em geral é com o meu culpado Gilso. Aqui, ó. E tem aí sela fabricada em cachoeirinha, que é uma tradição. Ó, cabeçada. Tem conjunto de cia peitoral. Tem aquele breque diferenciado. A gente toca sempre na tecla. Compra um cavalo aqui na feira. Já sai equipado, né Gilso? É verdade. Já sai equipado. Tá ele por aqui, ó. Selazinha básica aqui nos tamanhos 14, 15 e até 16, né? Sim. Vamos lá, Gilso. Vamos apresentar o que pro povão hoje. Chegou agora umas esporas muito massas, não foi? É verdade. Tem esporas aí, fabricação própria mesmo. O cara quiser encomendar, manda um modelo que a gente fabrica. Diga o jeito que quer arrozeta a gente faz. Tem também como personalizar. Tem, personaliza. Coloca o nome do jeito que a gente quiser. Nossa. Cabeçada linda da gota hoje. Muito bonita. Tem cabeçada também. O jeito que quiser a gente fabrica também. A gente tem fabricação própria também. Agora essa cabeçada hoje começa a partir de quanto? Tem a partir de 50 reais. Agora vamos passar a lista das cidades que você trabalha durante a semana, hein? É verdade. Eu trabalho na quinta-feira aqui em Cachoeirinha. No domingo na feira de Camarada, em Camaru. Na segunda-feira em Belo Jardim. Agora me diz uma coisa. Quem quiser ligar pra você, como é que faz? Liga pro DDD 81, 81, aí 82904651. Falar com Gilso que nós desenrola qualquer parada aí, patrão. Você vende pra toda a região? Verdade. Nós vende pra qualquer região. Encomendado a gente manda, transportadora, sai num precinho bom. Agora fala do Instagram pra conhecer as peças. O Instagram, eu mudei o Instagram aí. Falta atualizar ainda. Mas é só ligar, mas vamos ver o Zap. Só ligar, o Zap 81, aí 82904651. Tem umas botas hoje também diferenciadas, né? Tem, nós tem botas, nós trabalhamos também com a Amarok. Que ela tá sem aqui. Tá pra chegar, as Amarok também, muito bonita. Mudei o novo. Valeu Gilso. Um abraço aí pra tu, tamo junto. Felicidade. Agora vamos fazer uma pegada no barracão do bode. Quer comer bem? E gastar pouquinho aqui, né patrão forte? Olha aqui, ó. Olha lá, vem aqui as quadras daqui, ó. Aquela costelinha de bode, aquela bistecazinha de boi, de porco, né? Aqui não falta nada. E agora aí, ó. O homem botou pra torar agora, viu? Vamos fazer uma pegada com os clientes. Vem aqui pra feira de gado aqui em Caroru. Dá uma passadinha por aqui, né? Olha, muita gente hoje aí tá travada aí, ó. Vamos pegar uma palavra com o patrão que já tá de barriga cheia, né? Comeu bem? Olha aí, ó. Vamos lá. Tu é de? Olho d'água das flores. Vem comer a... Alagoas, né? Vem pra feira, vem aqui no barracão do bode. Oi. Gostou na comida? Filé, mano. Tá aprovado? Tá aprovado. E você, patrão? Primeiro, né, nego? Codizinha assada, né? Codizinha assada, uma coquinha enrelada. Agora vai até mandar um abraço lá pra cidade lá em Alagoas, que lá é diferente. É? Um abraço aí, todo mundo aí de Alagoas, estamos juntos. Agora vamos descer lá pra feira de acessórios, né? Gastar dinheiro lá, muito bem. Mais um patrão aqui, ó. Patrão, bom dia. A comidazinha. Tá daquele jeito ou não? Tá beleza, tá bom. Primeiro de luxo. Tá primeiro ou não? Ah. Cervejinha, uma costelinha de bode. Um brusãozinho de dreno, hein? Diferente, né? É, parece que ele tá um frio, né? Não sei. Seu nome é? Max. Ó o bagulho. É o estourado mesmo aqui, tá aqui o pessoal aqui, ó. Realmente aqui a pegada é boa. Vamos entrar na loja aqui no restaurante. Rapaz, é gente, vamos aí, ó. Todo mundo sai de várias regiões pra comer bom aqui. Patroa, bom dia. O que é que tem de bom hoje? Tem fava, feijão, tropeiro, arroz, macarrão, cuscuz, pirão, boi, bode, guisado e boi, bode, porco e linguiça assada. E o forte ali que é as costelinhas de bode e assado. De bode, isso. Temos também, viu? É, só vem aqui. Ó, tá aqui, ó. E agora uma novidade, né? O cara fala o pratão cheio aqui, ó. O cara bota pra atorar aqui, ó. Bota pra atorar aqui, ó. Aí, ó aí. Bota um quilo de comida, né? E a parada é boa, né? Ó, a gente gira. Aqui é diferente, né? É diferente, é diferente. Comida tá a parada de boa. Vale a pena vir pra cá. Com certeza. Seu nome é Rodrigo? Lá de São Bento do Una. É, do... Muito bem, tá aí, ó. Pessoal aqui já tá tudo de pança cheia. Barracão do bode é... Ô, galego, aqui é diferenciado, né? Diferenciado. Aqui é bom demais, patrão. É bom. É bom. E melhor com a dozinha aí. É, bom demais. Eu vim de São José do Egito pra cá, só pra tomar um aqui nesse bafoito. É bom. É do poeta, Ademiro Barro. Gostou da comida? É, a comida aqui é... Já conhecia. Já conhecia, já. Quer tomar uma dozinha, mais gente, não. Ô, tá aqui desenrolado. Coisa... Carne boa? Primeira. E com a dozinha aí... A branquinha, né? Muito bem. A gente agradece aí. Valeu. Ô, tá aqui, ó. A gente tá rindo à toa. Comeu tanto que tá rindo à toa, né? E aí, comida boa hoje ou não? Primeira. Aqui é bom. Aqui nós vim toda aqui. Vim pra gente, só toma café aqui. Muito bem. Valeu, minha joia. Show!